Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou lá para o centro de Curitiba, numa loja que eu sempre vou lá, vou comprar tecido lá, vou mostrar para vocês a loja lá tudo, daí quem mora aqui em Curitiba pode ir lá, que é uma loja bem boa de comprar. Eu vou em duas lojas de tecido lá, vou ver se der tempo eu filmo nas duas, senão eu filmo só em uma loja, então nós vamos lá agora. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vim comprar tecido e encontrei uma escrita aqui ó, Catarina é o nome dela, ela também costura. Eu vou lá. 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 Vou lá. Eu 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 vou lá. É bonito? Eu vou lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.